Seria Harry Styles a nova Pabllo Vittar? Nem maluco, ignora Niall Oran Louie e Niall, close friends E temos o Liam desde casa, Louie odiando o TikTok Isso e muito mais agora no seu, no meu, no nosso plantão Viadão I won't survive, oh, as long as I know how to love, I know I'll say a lot Always save my time when you know Always you, always you In your eyes, in your world Always you, always you Should've never let you go, oh, oh Should've never let you go, oh, my baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Should've never let you go, oh, oh Should've never let you go, oh, my baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gente, seguinte Mais um cantão viadão no ar Não vou com vocês, meu amor Como é que tá a quarentena? Tá dentro de casa? Tá passando? Tá se cuidando? Bebendo água, muito importante Lavando a mão Tá tossindo? Já faz assim, você tá tossindo Bota no negócio da máscara Ó, bota no negócio da máscara Vai Mas então, cabe a mim, né Criar um negócio do conteúdo aqui pra você que tá dentro de casa Eu também tô dentro de casa Tô fã Ah, você tá fã Você tá com o coronavírus? Não, meu amor Só tô fã Negócio da rinite alés Que aqui assim, ó Fica tudo entupido Vem até aqui em cima Eu fico sem conseguir pensar direito A voz sai fã Mas aqui você não se cria coronavírus? Aqui você não se cria Porque não sai de casa, né? Vou pegar com quem? Tá bom? Só se tem um espírito aqui do corona E aí bota em mim Porque não sai de casa Coronavírus Você não vai me pegar Mas tá O que é que temos? Os refrescos Finalmente os refrescos dos biscoitos O que é que temos? Temos Harry Styles Saiu aí Eu não sei o nome Foi a revista Acho que foi revista Não sei o nome da revista Eu acabei de esquecer Porque como eu falei O negócio, né O catálogo E aqui em cima Eu fico sem lembrar as coisas Só sei que Tá Harry Styles de batom Tá Harry Styles de maquiagem Tá Harry Styles com aquelas Meia calça Não sei como é Daquelas meia Bem menina Bem garota Bem moleca Bem universitária Que depois da facul Vai fazer um trampo Sim, a universitária Que eu tô falando É garota de programa No caso Seria A Harry Styles A tá tudo E tá agora Seria Porque Né Não que eu diga Que exista Coisas de menino E menina Não é isso Tá Não que o homem Não possa usar um batom Né Um blush Corretivo Um cílios Portíssimo Poxa Vai deixar de ser Homem jamais Meus amores Jamais O que eu estou falando É Que uma drag queen Faz isso Não faz Qual o problema Harry Styles Não é verdade Poderia ser o Harry Hum Que gostoso Harry Styles Nunca pensei em você Sendo a nossa drag Querida Fica de olho Pablo Vittar Tá difícil pra vocês Operar isso aí As fotos estão Perfeitas Como Harry Styles Né gente Harry Styles perfeito Automaticamente As fotos saem perfeitas E é isso aí Não é a mesma coisa Deu Eu pego aqui Meu celular Vou tirar uma selfie Eu já não sou perfeita Estou destruído Aí a foto Não vai melhorar Porque a foto Vai mostrar o que você é Aí você vai no aplicativo Ali Tira o negócio Tá entendendo? Pra modificar você Até você ficar aceitável Eu não faço isso Gente Porque Eu aceito Aceito quem eu sou Acho maravilhoso Mas Harry Styles A gente entende Que nessa Nessa gráfica Harry Styles Ele é a perfeição Então Obviamente Harry Styles Vai ficar perfeito Sendo Harry Styles Sendo Drag Styles Sendo Home Styles Sendo Girl Styles Qualquer coisa Que ele quiser ser Ele vai ser Perfeitamente linda Não sou ele Não sou ele Ai Porque Você que tá dizendo Não sou eu Que tô dizendo O negócio dos fatos Tá Tem Comprovadamente Que o Harry Styles É perfeito Não sou eu Quem sou eu Pra dizer isso Harry Styles é perfeito Gente Por favor Ai Mas eu não acho Luiz Harry Styles é perfeito Então o coronavírus Já comeu teu cu Esses são os fatos Não achar Harry Styles Perfeito É o diagnóstico Avisa ai Pro Ministério da Saúde Né Se a pessoa tá aí Meio gripada Meio carcomida Chega lá na UPA Tô com o coronavírus Quer fazer o teste Mostra a foto de Harry Styles Esse cara aqui Ele é perfeito A pessoa dizer que não É porque o coronavírus Tá comendo o cu dela Se a pessoa dizer Sim Ele é perfeito Não Você só tá com uma gripe Pode ir embora É a virose Esses são os fatos Você vai no livro Você pega o livro Da NASA Você já vai lá na NASA Pega a chave Ó Fora por fora na NASA Tá lá Harry Styles é perfeito Não sou eu que tô dizendo Uma outra coisa que aconteceu Esses dias Que eu fui cheat Olha Se eu defendi um dia O Zé Malick Eu não defendo nunca mais Nile Falkin' Roran Deu uma entrevista Acho que por The Sun E assim Porque o Nile Lançou um álbum novo Né Primeiro de tudo Álbum perfeito do Nile Toda a produção Né Tipo O marketing De antes de lançar o álbum Ele naquele jornalzinho Diariamente Falando de cada música Gente Tudo pra mim Nile Fazendo sempre Carregando nas costas Todo o conceito Né De você divulgar Seu próprio álbum Merece a guest number one Que vai vir Ele até falou hoje Né Tá bem pertinho De conseguir o number one Vai conseguir Nile Ó Tá nas tuas mãos Aos olhos do pai Nile Você é uma obra-prima Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Mas sim Nile contou Menina Que vive Mandando mensagem Né Pra o Zen E Zen não responde Né Fica assim Não tem internet Não Zen Na fazenda que você tá Não tem internet Né É a única explicação Vai ser a única explicação Que eu vou conseguir Te perdoar Nile falou assim Né Na entrevista Abre aspas Eu particularmente Sempre mando mensagem Pro Zen Se ele lançar algo novo Eu mando mensagem Ele pode não responder Mas eu cumprimento Ele saiu do grupo Por suas razões E nunca mais Falou direito conosco Depois Não tenho problemas com ele Mas algumas coisas Tem vida útil Não sei Vamos ver o que acontece Talvez um dia Possamos nos reunir Em algum momento Mas não agora Quer dizer Único Porque eu não acredito Que Harry Que Louie Acho que até o Leon Coitado Deve ficar atrás Porque sabe muito bem O que que gosta Né Quem estipazia Sabe do que eu tô dizendo Ele realmente Deve ficar atrás Eu lá à frente Esperando o Zen Traçar Eu não garanto Que o Harry e o Louie Fiquem mandando mensagem Pra Zen Agora Zen Você vê o Naio Te mandando mensagem Você não responde Garota Aqui você não se cria Eu realmente fico indignado E pode vir Porque as estenas As Zen estenas Tudo ali Ah Escrota 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 Irritico Você olha pro estelo E você mata a foto do Zen Porque pra mim Isso é isso O Naio tá aí dizendo Abertamente Tem nada contra ele Gosta dele Manda mensagem Você vê Ele lança as coisas Eu mando mensagem pra ele Ele me respondendo Ou não Gente Eu nunca vou chegar Nessa evolução De ser humano Ah Mas eu nunca vou chegar A minha evolução De ser humano Chega até aqui A Dona Aio Tá lá em cima Chega aqui A pessoa faz isso comigo Eu já escolhendo tudo Vou lá no Popline Moço do Popline Deixa eu fazer entrevista Com o senhor Então querido Bota aí na entrevista Que a senhora Eu tenho O meu amigo Da banda Nossa senhora Manda um mensagem Pra ele Ele não me responde Escrota do caralho Vou dizer De ficar comendo o outro Comia Zen Comia Zen Não Comia o Lia Todo dia Na hora da turnê Dizia que Ah Tô maconhado Achando que você é uma mulher Mentira Mentira Moço do Popline Pode botar aí Eu tenho prova De meu celular Porque comigo é assim É na vingança É a base do ódio Do rancor Tá meus amores Vessus fala Outra coisa que o Naio falou Mas aí já foi lá no Carpool Karaoke Com o James Naio sempre trazendo As menores notícias pra gente Tava rolando Verdade ou mentira Com aquelas máquinas Que dizem a verdade Você não pode mentir Ah não pode mentir Ah Luísa Você disse aqui Eu não sou sapatã E a minha mãe vai descobrir Vai descobrir Se você tiver que a máquina Na verdade Vai descobrir Porque é o que você é Você vai dizer E aí o James fala assim Ah Você acha que a One Direction Vai voltar algum dia O Naio vai responder Que sim E aí o moço Vai dizer a verdade Quer dizer Senhor Se o Naio Holro Não é perfeito Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Naio Você é uma obra-prima E Deus planejou Naio Holro Meus amores Quero ver o Coronavírus Você não se cria Você passe longe De mim E dos meus meninos Tá tudo aqui Abaixo das minhas asas É só aquela galinha Que põe as asas assim O espírito fica tudo aqui assim Aí tá aqui Naio Louie Liam E Harry Vou colocar o Zen aqui Por enquanto Até ele pedir desculpa Mas bota o Zen também Aqui você não pega ninguém Coronavírus E lembrando que O Naio lançou álbum novo E o amiguinho lá de banda O Louie Mandou mensagem pra ele Achando tudo perfeito Tudo lindo Naio foi e respondeu Olha Eu digo a vocês Meu coração Quando eu vejo os meninos interagindo Meu coração ele fica assim Eu acho que é o Coronavírus Que me Mas não é Porque é um dos sintomas Você fica acelerado Fica com falta de ar Aí não é o Coronavírus É emoção de ver os meninos Da banda do Alex Interagindo E o Louie ainda Escorraçou o Tik Tok A Ana falou Cadê você Louie No Tik Tok Ele Tipo Tá aberta Não vou Não precisa Eu sei que é isso Louie Eu tenho Tik Tok Mas ninguém me segue Então assim Eu vou fazer o que lá Não é mesmo Se tiver seguidor Eu até fazer um negocinho Mas não tenho Então assim Vou ter que concordar com o Louie Né Nessa onda aí De Coronavírus O melhor que você tem que fazer É ficar em casa E o Liam postou os stories Dizendo isso Tá em casa Tá se cuidando Momento de que atividade Se inspirar Tá vendo Toma conta Gente Pega o negócio Muito importante Alcool gel Né Pra você se limpar Pega o sabonetinho Limpa a mãozinha Não fica tocando Porque eu sei Né Você tudo fica limpo nas unhas Não faz isso Fica dentro de casa Seja higiênica Por favor Tá torcendo Bota a mãozinha aqui Né Ou então pega o negócio Da coisa Taca o negócio da coisa Não vamos espalhar Né A gente quer morrer Quer morrer Mas não é desse jeito Na UPA Na fila Ai que horror Né A gente quer morrer No amor Quer morrer em casa Quer morrer Né Na boate Todo estragado Essa saída morre Dá um piripaque Ah lá Na fila da UPA Três horas da manhã Esperando o médico chegar Ai não Meus amores Então por favor Vamos nos proteger do Coronavírus Mas agora A gente quer saber de vocês O que é que dá a gente Tudo isso Comenta embaixo Que eu quero ficar sabendo O que é que vocês estão fazendo aí Pra passar o tempo Em onda de pandemia De Coronavírus Eu tenho uma ótima dica Pra vocês Vai ouvir o álbum do Niall Vai ouvir o álbum do Liam Vai ouvir o álbum do Louie Do Harry Do Zen Talvez Tá Porque eu tô aqui De olho em você Zen Vai responder o Niall Que a gente vai ouvir seu álbum Mas se vai ouvir o álbum dos meninos Né Deixa tocando Mas é Pra que a gente termina a lenda A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau